Olá adepto benfiquista, infelizmente essa notícia chegou e não deixou os adeptos felizes. Gonçalo Ramos está praticamente de saída do Benfica e a caminho do PSG, vou-te passar tudo aqui nesse vídeo. Mas já deixa seu like e seu comentário, e se inscreva em nosso canal. E ative também o sininho das notificações na opção todas, para você não perder nenhuma notícia do nosso campeão Benfica. Vamos ver o desenrolar dessa informação. PSG vai levar Ramos por 65 milhões de euros e a transferência já é iminente. Tudo praticamente definido, apurou a bola. Gonçalo Ramos está a caminho de ser jogador do Paris Saint-Germain a troco de 65 milhões de euros. Mais 15 milhões em variáveis e o negócio está nesta altura quase todo delineado. De tal forma que o avançado já nem deverá ser opção para o técnico Roger Schmidt no jogo de hoje a 8 dias em Aveiro. Diante do UFC Porto, a contar para a supertaça Cândido de Oliveira. A notícia é adiantada, esta quinta-feira, pela estação televisiva francesa RMC Sport, que assegura que os parisienses viraram todas as atenções para o jogador do Benfica, depois de terem concluído que dificilmente ultrapassariam o Bayern Múnich na corrida por Harry Kane. Os detalhes do acordo estão a ser ultimados nesta altura e o fecho do negócio está iminente, podendo ser oficialmente anunciado nas próximas horas, ou seja, já esta quinta-feira. Benfiquista, quero saber de você qual a sua opinião sobre essa notícia e deixe seu comentário nesse vídeo. E já se inscreva em nosso canal e receba todas as notícias do nosso glorioso. Até as próximas notícias do nosso Benfica.